DJ Wizard, um pro show dessa América Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escura NPCs não sou mais homem, caralho, filha da p... Vem com DJ NP size que ele é mó piranhão Vem com DJ Wizard que ele é mó piranhão Elite bata soca soca sem nem ter preocupação Elite bata soca 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 sem nem ter preocupação Elite bata soca 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão você vai ir pra minha TV Soca 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 so na do céu Soca 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 sem nem ter preocupação Elite bata soca 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 Saca, 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 sem nem te preocupação E daí o Isaac é um pocho das Américas Se quiser tocar tos, não quiser tocar tos Ele pensa, eu não sou mais um, caralho, é da puta Ele te bota, saca, saca, sem nem te preocupação Ele te bota, saca, 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 saca Depois do bailão, você vai ir pra minha TV Soca, 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 soca Soca, 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 so Ele te bota soca, 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 tem muita preocupação Peguei um risa aqui, ou puxou nessa quereca Se quiser tocar, se quiser tocar, se quiser tocar, chico Ele é peçóis e não se mais um, taralho, vida